Boa, amigos do casal tatuado! Hoje é dia 13 de abril, dia do beijo e a gente vem contar a nossa história para vocês Do nosso primeiro beijo, né? O primeiro beijo foi... Supimpa As preliminares do beijo foi bem cansativa, vou dizer pra vocês Por quê? Eu fui uma pessoa muito difícil Muito difícil, ela queria ter me beijado logo que ela me viu Porque eu sei que eu sou uma pessoa irresistível Mas lutei até o fim Até a hora que eu pronto, posso deixar ela me dar um beijo As preliminares do beijo sempre foi assim, ó Vou dar uma breve demonstração Aqui, ó A gente andava assim, ó Se roçando assim, ó Braço com braço, eu disse Esse filho da puta não vai pegar minha mão Eu louca pra ele pegar minha mão, mas não Então nós caminhamos, né? Caminhamos no parque E se vocês quiserem... Caminhamos, né? Numa noite lá no parque Se vocês quiserem saber mais da nossa história De como a gente conheceu De como foi, né? Detalhes Vai ter o cardzinho aqui em cima Passando tudo pra vocês, né? Mas voltando ao beijo Ao nosso primeiro beijo A gente tava caminhando E eu, pessoa difícil que sou Depois de muito encosta em costa A gente finalmente chegou Chegou muito, assim E a gente ficou mais próximo, né? E o corpo foi pegando o flow O negócio foi esquentando, né? Foi esquentando A gente já tava dando choque no outro Assim, choque Tá um choque Até que a Tainá falou assim, ó Ai, eu preciso ir no banheiro Então a Tainá foi no banheiro, eu... Claro Eu não acompanho você Eu acompanho teu banheiro, madama Acompanhei ela até o banheiro O que aconteceu? Ela foi Eu fiquei lá fora Caralho Que caralho Beijo no beijo Beijo no beijo Beijo Eu dou a chance pra ela, não dou Ela vai beijar essa boquinha hoje, não vai? Vou dar a chance pra ela O que aconteceu? Ela saiu do banheiro Chegou toda sorridente Chegou toda sorridente Acho que ela foi lá dentro Porque ela imaginou isso Ela foi lá, jogou um Campaninho, um ralo Ali, pá Chegou toda faceta E a gente se olhou Lembra? A gente ficou se olhando assim Aquele clima, sabe? Parece que tinha alguém jogando um no outro Era o cupido Eu não sei Era alguma coisa muito forte Era o amor que tava jogando um no outro A gente ficou se olhando E eu via nos olhos dela William, me beije Eu quero o seu beijo Eu quero os seus lábios no meu E o que que eu fiz? Beijei Dei a chance que ela queria No rosto Beijei na boca Beijei na boca Foi aquele beijo E foi muito bom, né? Nosso primeiro beijo Foi assim Esse foi o nosso primeiro beijo Eu lembro como se fosse Alguns minutos atrás Porque foi o momento mais Um dos momentos mais maravilhosos Da minha vida Porque o outro momento Mais maravilhoso Da minha vida Foi essa mulher Ter aceitado Se casar comigo Em comemoração ao dia do beijo Conte-nos como foi o seu primeiro beijo Se você não tem namorado Conte como foi o seu primeiro beijo Que provavelmente foi melequendo Mas se você tem namorado Ou namorada Conte como é que foi o primeiro beijo do casal Isso aí Conta pra gente A gente quer saber a história de vocês Né? Foi difícil? Ele se fez difícil Que nem eu me fiz Ou tu se fez difícil? Hein, mulher? É isso a questão É Conta pra gente aqui embaixo Nos comentários Né? Que a gente quer saber Não se esqueça De se inscrever No nosso canal Aqui pra receber A atualização De todos os vídeos Então se inscreva Clique aqui embaixo Em inscrever-se Né? E seja feliz com a gente Também deixe aquele like Né? Clica aqui no botãozinho Assim que tem aqui embaixo Ó Que isso ajuda muito nós Né? Nossas redes sociais Facebook Snapchat E Instagram É Casal Tatuado Segue a gente em todas elas Isso aí Feliz dia do beijo Beijem muito Pessoa que vocês amam Compartilhem beijos Compartilhem beijos Muitos beijos Muitos beijos Para vocês E principalmente Este vídeo Compartilha esse vídeo Também Que esse vídeo, né? Olha só Essa história Merece Merece Muitos beijos Muitos beijos Vamos dominar O mundo K K K K Tchau.